Um tempo atrás eu trouxe pra vocês o jogo mais relaxante da história desse canal Nosso objetivo nele? Tentar organizar as coisas Enquanto a gente tentava também não ficar completamente agoniado por uma fileira de lápis que não tava em ordem de tamanho Mas esse vídeo que vocês acabaram de ver era apenas uma versão de demonstração do jogo Porque ele não tinha sido oficialmente lançado ainda Então no vídeo de hoje a gente vai jogar a versão completa de um pouco para a esquerda Então se ajeita de uma forma confortável na cadeira ou no sofá que você estiver Que hoje a gente vai relaxar Relaxar Oh meu Deus do céu, a gente já começa com os lápis desorganizado capiroto Tá, a gente tem vários lápis, aparentemente eles são do mesmo tamanho Ah, mas olha aqui em cima galera, dá pra perceber vários rabiscos na parte de cima da tela Provavelmente o que é que a gente organize de acordo com a cor, tá vendo ó Cinza com cinza, aqui parece ser uma espécie mais de rosa Aqui um rosa claro, o amarelo e por último o branco Ae, acertamos Agora a gente tem alguns quadros, eles claramente estão mal posicionados Me dá agonia ver esses trem torto Será que ele só quer que eu arrume os quadros? Ó, arrumei Aí dá uma pra cá, um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá É só isso? Oxe, era só isso mesmo Que? Eu falei que eu odeio quadro torto Olha pra essa cacetada de papel Será que eu tenho que organizar de um jeito que caiba tudo na tela Sem um papel sobrepor o outro? Eu não sei organizar papel A minha mesa é uma completa bagunça Meu Deus, é papel demais É papel demais, gente Opa, quando eu pego esse papel e coloco ele bem no meio Vocês vão ver que ele fica automaticamente reto? Significa que eu posicionei ele no lugar certo Ah, não! Ele só quer que eu empilhe os papéis na ordem de tamanho Era muito mais fácil do que eu imaginava Pega esse, pega esse Jazz Gold, pelo amor de Deus Isso é um jogo pra você relaxar, não é pra você ficar estressado Desculpa, foi mal Pô, aí esse jogo falou comigo Fita de videogame, meu parceiro É só alinhar? Será? É só... É só... Ah, mas tem que tomar cuidado, ó Tá desalinhando tudo, peraí, peraí Ah, agora... Calma, calma Ah, não, já sei Pega o de baixo, puxa junto, tá vendo, ó Vai puxando desse jeito aqui, moleque Ah, show de bola? Show de bola Temos três cartas e um monte de selo no chão Ah, a gente tem que colocar os selos que estão faltando nas cartas Então, por exemplo Gente, impressão minha Olha a mão do satanás apareceu aqui do nada Aqui nessa carta, a gente tem o que parece ser uma mulher deitada Então, esse selo deve vir aqui E esse selo vem aqui Não, tá errado Aí aqui a gente tem uma concha Um joguinho É isso? Acertei? Ô, gato, filho, é da mão... É a mão de um gato, velho Tá puxando as cartas Para de avacar, meu Corre, parceiro Ah, tem que respeitar o padrão Olha a ordem dos selos Chave, chave, mulher deitada Então, o que tem que ser? Chave, chave, mulher deitada Aí, agora eu passei Opa Isso aqui parece ser um quebra-cabeça, hein Vamos lá Ó, quando eu coloco esse papel aqui Ele meio que encaixa automaticamente Então, vamos começar por ele Aí, depois, vem esse aqui Continuando essa circunferência Eu não faço a menor ideia qual é o próximo papel Opa, esse aqui, ó Tá encaixando certinho, tá vendo, ó Então, esse vem aqui no meio Esse aqui embaixo Esse provavelmente vem aqui Porque é a continuação da circunferência Esse vem aqui 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 E por último, aqui Eu fiquei um tempão Pra poder organizar esse papel E não tem o significado de nada Qual que é a graça de ficar juntando um quebra-cabeça Pra imagem final não fazer sentido nenhum Nossa, que legal Vou fazer um desenho totalmente aleatório nesse papel E agora nós vamos brincar Vou rasgar ele em um milhão de pedaços E você vai juntar ele todo Ha, 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 ha Divertidaço, né não? Aqui nós temos um papel Com o que parece ser vários conjuntos de frutas Presos nas suas plantas E aqui nas laterais a gente tem várias taxinhas de cores diferentes Ah, já entendi o que a gente tem que fazer, rapaziada Presta atenção nos conjuntos de frutas Cada conjunto tem um número diferente de frutas Aqui no meio a gente tem quatro Aqui a gente tem cinco Aqui a gente tem dois E aqui nas laterais, como eu falei A gente tem taxinhas coloridas Mas o número de cores também varia Então a gente tem que pegar uma cor de taxinha Que seja correspondente ao número de frutas Por exemplo Aqui embaixo nós temos uma planta com apenas uma fruta E nós só temos uma taxinha de cor amarela Então ela vem aqui Aqui em cima nós temos uma planta com duas frutas E esse rosa mais clarinho aqui, ó A gente só tem duas taxinhas Então a gente vem e coloca aqui No de três é esse rosa aqui mais forte Porque a gente só tem três taxinhas dela No de quatro é o cinza escuro E por último no de cinco é esse azul aqui Caramba, foi bem gostosinho fazer esse desafio Eu até fiquei relaxado Eu nem tô estressado mais Agora a gente tem esse monte de livros Eu não sei se ele quer que eu organize Numa ordem de tamanho Ou se esses detalhes em amarelo São quebra-cabeça que a gente tem que organizar Eu vou começar pela ideia mais fácil Que é organizar os livros por ordem de tamanho Então vamos juntar aqui tudo E pra ser bem sincero com vocês É muito prazeroso organizar isso aqui Olha que delicinha, galera Tudo ficando devidamente organizadinho Mas não, fiz uma escadinha maravilhosa aqui E não deu certo Tive uma ideia Ao invés da gente fazer uma escadinha na diagonal Vamos fazer meio que um arco Ou seja, os livros maiores vão para as pontas E ele vai ficando menor à medida que ele vai pro meio Até porque deu pra perceber que tem mais ou menos Dois livros de cada tamanho Então provavelmente é isso mesmo Joga um pra cá Joga um pra cá Joga um pra cá Joga um pra cá Tá quase organizado E joga esse último para cá Foi? Deu certo! Mas peraí Se vocês observarem bem Nessa fase em específico Tem duas estrelas ao invés de só uma Ou seja, provavelmente tem duas formas diferentes Da gente organizar esses livros A segunda forma com certeza É esse quebra-cabeça aqui A gente tem que ir juntando as formas dele Até a gente conseguir ter um desenho em amarelo Que seja único Se liga só rapaziada Já juntei alguns livros E a gente tá conseguindo construir Uma forma aqui hein Caraca mano Esse minigame é bem gostosinho Isso que vai basicamente virar um quebra-cabeça simétrico Aí traz talvez esse pra cá Eu tô quase terminando Mas eu não sei se eu vou conseguir organizar direitinho não Ó eu criei essa forma Mas eu não passei de fase Porque ela não encaixou perfeitamente Já sei Esses livros aqui Eles definitivamente vêm quase na ponta Pra juntar com esse caracol Aí esse aqui deve encaixar aqui Que eles estão vindo juntos Aí troca esse aqui E passa esse aqui pra cá Agora foi não foi? Foi conseguimos galera Caramba Esse aqui foi difícil viu Ah esse aqui é muito da hora galera Dessa vez como vocês podem ver Os quadros estão perfeitamente alinhados Coisa mais gostosa de ver viu Só que presta atenção nas fotos de cada um dos quadros Todas as fotos estão tortas Ou seja O jogo quer que dessa vez A gente deixe os quadros tortos de propósito Pra as fotos deixarem de ficar tortas Então por exemplo Essa lhama a gente joga mais ou menos pra cá Essas pessoas na festa Dá uma inclinada aqui Ficaram retas A casa a gente gira Até deixar as casas retas E por último joga o mergulhador aqui pra cima Pra superfície da água ficar retinha Passando de level Esse aqui foi bem da hora hein Ah de novo velho Esse quebra cabeça de bololô inútil Ó já consegui encaixar aqui ó Uma peça que ficou reta Ou seja Vamos começar por aqui Aí a gente vai colocar essa peça aqui Que é uma continuação Se a continuação tá indo pra esquerda Então é melhor a gente jogar essas peças aqui ó Pra direita desse jeito aqui Aí a continuação é essa peça Depois eu acho que é essa aqui E essa aqui vem na continuação Depois essa aqui no meio Aí a gente coloca essa peça aqui Essa aqui Essa deve vir provavelmente aqui Eu acho que essa peça vem aqui Por causa desse fio Aí depois tem essa aqui E por último a gente coloca essa peça aqui É isso? Foi Alguém me explique que porcaria é essa? Lápis mas estão com tamanhos de pontas diferentes Provavelmente a gente tem que organizar De acordo com o mais apontado Pro menos apontado Primeiro nós temos o amarelão Que é o mais apontado de todos Olha a finura dessa ponta Se não tomar cuidado Dá pra cegar um olho Depois é esse rosa aqui Depois o azul Laranja E o verde Passamos de level Opa! Esse level tem três estrelas Ou seja, tem três jeitos diferentes A gente passar de fase Um outro jeito que eu percebi Só quando eu organizei os lápis É também o tamanho da borracha Se vocês observarem bem Cada lápis tá com a quantidade de borracha Gasta diferente Aí por essa ordem O primeiro é o lápis rosa Que é o que tem mais borracha Aí depois eu acho que é o lápis amarelo Depois é o laranja Azul E por último o verde Boa! Conseguimos a segunda estrela Agora qual que poderia ser o último jeito? Eu posso estar enganado Mas eu acho que os lápis Tem o mesmo tamanho É, tirando a borracha E a ponta do lápis Eles basicamente tem o mesmo tamanho Então provavelmente não é isso Será que é por ordem de cor? Sei lá Do mais quente pro mais frio Aí eu acho que a ordem seria rosa Depois o rosa mais fraco Amarelo Verde E azul É isso mesmo! Era por ordem de cor Do mais quente pro mais frio Rapaz, modéstia à parte Nessa aí eu botei o icing pra chorar no banho, hein? Esse level aqui Ele tinha no outro vídeo que eu gravei Mas eu decidi jogar ele de novo Porque eu acho que é um dos levels mais satisfatórios desse jogo Se liga só Nós temos toda essa bagunça de papéis Adesivos e selos Mas olha que gostosinho que isso aqui vai ficar Presta atenção Vamos primeiramente juntar todos os papéis num canto só E vamos pegar um dos papéis grandes Tipo essa folha de papel Vamos ver onde que ela fica Beleza Encaixamos ela aqui Agora vamos pegar o segundo maior Que eu acho que é esse envelope Vamos ver Vamos ver É em algum canto É aqui, ó Beleza Encaixou Esse aqui Vem aqui Beleza A compra devem deitar daqui Mano, sério Olha que delicinha Esse bagulho ficando todo organizadinho, galera Nossa, mano Que satisfatório Vai, meu Deus Ó, tem um treco Ó, gato Filha da mãe Não faz isso com meu Esse gato é de lascar, viu Agora nós temos um monte de livros Todos exatamente do mesmo tamanho Ah, eu acho que a gente tem que organizar eles por cores Por exemplo, ó A gente tem esse rosa aqui com os detalhes em azul Aí a gente tem um livro todo rosa Tem um rosa aqui com os detalhes em rosa claro Aí talvez o próximo dessa lista Tem que ser um que tenha rosa escuro com rosa claro Que é esse aqui Só que agora ele tem mais rosa claro Então a gente tá na seção de rosas claros Aí depois a gente joga o todo rosa claro E depois o rosa claro com amarelo Aí a gente pega esse aqui que ele tem mais amarelo Mas também tem rosa claro O todo amarelo E o próximo que é o amarelo com detalhes em verde Agora a gente vai pros verdes Pega o verde com amarelo O todo verde E o verde com azul Agora a gente pega o azul que tem detalhes em verde Todo azul E o azul com azul ro... Ó, terminei Eu nem... Ó, tá bom então Nós temos três latas de tomate Será que é só pra deixar na frente? Virado pra frente assim? Ó, era isso mesmo Opa, esse aqui é interessante hein galera Jarros com gororobas Ó, dá pra gente fazer aquela velha organização Por ordem de tamanho Pronto, foi? Foi! Vários talheres de cozinha É, do maior pro menor, não é? Com certeza Com certeza Do maior pro menor de novo Facião, facião Só que tem uma outra forma da gente passar de level Talvez seja pelas cores Vai clareando, tá ligado? Ó, esse, depois esse E por último Esse aqui Ah não galera Olha que delícia isso aqui véi A gente pode ir empilhando as colheres Mano Que gostoso Isso que é muito satisfatório Meu Deus do céu véi Que bagulho gostoso Temos várias tigelas Tem que girar até montar um quebra-cabeça É isso? Caraca, que da hora Mano, a gente vai girando tudo Se liga só galera Aí beleza Ó, a gente chega Aqui Ah, a gente na verdade Tem que começar de baixo pra cima Galera Quer ver ó A linha mais ou menos aqui Aí gira Aqui Aí o de cima Ó, a gente tem que girar Até a linha Aqui Beleza E concluímos Só que se vocês observarem bem As tigelas também estão trincadas Provavelmente dá pra gente terminar essa fase Juntando as trincas Ó, a trinca de baixo Tá bem aqui Aí a outra trinca Tá aqui Meu Deus do céu, mano Quem que foi um animal que saiu quebrando essas tigelas tudo, gente? Junta aqui E por último Junta aqui Foi? Foi! Boa! Meu Deus do céu Que bagunça é essa, véi? Ah, já entendi É igual ao level dos livros Que tinha elemento de duas cores Então, sei lá Vamos começar pelo todo azul Aí vem o azul com um pouquinho de rosa claro Aí aumenta o rosa claro Aí o rosa claro vai dominando Até ele virar completamente rosa E aqui embaixo A gente pode começar talvez pelo rosa Aí ele vai virando aos poucos amarelo Desse jeito aqui Boa! Conseguimos Esses dos ovos parecem bem simples É só a gente seguir o padrão xadrez, né não? Ó, bota um ovo aqui Aqui já tem Aí bota outro ovo aqui Sério? Era só Tem uns level que é tão besta Que parece que foi feito por um bebê recém-nascido Que só sabe fazer duas coisas Chorar e cagar O que é isso aqui, mano? Eu não faço a menor ideia do que é isso aqui Ah, já entendi, galera Isso aqui, ó É um quebra-cabeça Tá vendo que cada peça tem uma entrada e uma saída Tipo de quebra-cabeça mesmo? Provavelmente a gente tem que encaixar as peças Então, por exemplo Aqui na direita deve encaixar com essa peça Eu acho que foi, hein? Agora a gente precisa de uma que encaixe aqui embaixo Pode ser esse azul Boa! Caraca, mano Cada fase é só um monte de coisa pra você ficar satisfeito Ó, esse aqui vem aqui agora Encaixou Do lado de cá a gente consegue encaixar essa peça Depois essa peça aqui Mano, é tudo satisfatório, velho Olha pra isso Mas o level não acabou Ah, já sei Joga essas migalhas fora Pra fora da tela Eu sei que tem que fazer isso Porque já rolou um level parecido Na primeira vez que eu joguei esse jogo, tá ligado? Aê, galera Foi da hora demais Um monte de macarrão Tá, como que eu vou organizar isso aqui? Ah, já sei Todos os macarrões, eles vão tendendo a se enrolar Então a gente tem que fazer uma ordem Do menos enrolado pro mais enrolado Vamos começar aqui, ó Com esse aqui que ele é o mais retão de todos Esse aqui, ele começa a dar uma encurvada Eu não sei Aí depois é esse aqui Ele começou a ficar um pouco mais encurvado Depois é esse Aí depois é esse aqui Depois é esse Que ele já tá quase virando um círculo E esse aqui que já passou do círculo Aí agora a gente começa a contar o número de voltas A gente tem esse primeiro aqui Que só tem uma volta Esse aqui tem duas voltas Agora os que sobraram A gente tem que prestar atenção Eu acho que é esse Esse e esse Não Talvez esse aqui tenha menos voltas Cara, essa ordem final aqui Eu não tô sabendo Ó, claramente Esse aqui é o que tem menos voltas Você pode contar aqui, ó Um, dois, três, quatro Talvez seja o contrário, então Aê, foi Lá, veio um gatos gracinha de novo Opa Organização de comida no prato Isso aqui vai ser legal, hein Ó, vamos começar Tirando tudo que tá no prato Fazer aquela lambança na mesa Tem um jeito certo de organizar isso? Bom, no meio nós temos um quadrado Então, vou começar colocando o pão no meio É isso mesmo Beleza Agora nós temos círculos Entendi Bota uma laranja aqui Uma laranja aqui Meu Deus Isso aqui vai ser satisfatório demais Tá vendo que aqui agora a gente tem um ciclo claro? Provavelmente é aqui que vem cada uma das uvas Aí um morango aqui 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 E outro aqui Agora esse ovo deve vir por cima do pão? Foi! Caraca, mas que foi satisfatório demais Esse prato ficou muito lindo Mas é péssimo pra almoçar desse jeito Esse é um minigame muito interessante Parece simples que é só você fazer três pilhas com latas de cada cor Uma verde, uma amarela e uma rosa Só que eu não consigo tirar uma lata do meio da pilha Então tem que organizar de um jeito que fique tudo alinhadinho Tá vendo, ó Passa esse pra cá Pra cá Calma Oh, oh, pera Como é que eu vou tirar esse verde daqui, velho? Já sei Passa pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ah, velho Delícia ver Isso aqui é satisfatório demais Chega Chega Esse vídeo vai ficando por aqui Porque se eu não parar agora Eu não vou conseguir parar mais É tudo muito satisfatório Cês não tão ligado Olha pra isso Parece um monte de imã de geladeira tudo solto Só que se você rearranjar Prestando atenção nos detalhes Você vai vendo que você consegue conectar Os detalhes de cada um dos imãs O rio aqui, no caso, se conecta Depois se conecta com esse outro imã aqui A pipa se conecta com o fundo rosa do outro imã As águas se conectam nos dois imãs As nuvens A gente consegue encaixar aqui em cima E o verde da grama se conecta aqui Junto com o rio fino Tá tudo conectado É muito satisfatório Não, sério Agora chega mesmo Chega Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês quiserem mais momentos satisfatórios como esse Deixa muitos likes Que eu posso trazer mais um vídeo desse jogo Caso vocês queiram Como vocês podem ver A gente ainda tem level pra caramba Pra poder jogar O mais gostosinho e relaxante Que o outro, meu parceiro Então caso você queira Deixe bastante like nesse vídeo Comenta aí de baixo o que você quer E agora vocês não dão licença Eu vou organizar minhas coisas Na vida real Porque Tá uma completa bagunça, meu parceiro Falou Tchau pra vocês Meu Deus É papel pra todo lado, bicho